Bom dia, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje como que estão as minhas falenópises, aquelas que ficam aqui dentro do orquidário, que recebe chuva, sol filtrado, pra que vocês vejam como que elas estão, tá? Você que é novo por aqui, se inscreva no canal pra você sempre estar recebendo uma dica de cultivo, tá? Pra você não perder os meus vídeos, se inscreve, ativa aí as notificações, que sempre que eu postar o YouTube vai te avisar. E deixa aquele like, tá, gente? O like de vocês é importante demais pro canal, tá? Por isso que eu sempre peço pra vocês deixarem um joinha e sou muito grata a cada um de vocês que tá aqui assistindo, deixando seus comentários, tá? Minha gratidão aí a todos vocês. Agora vamos aqui ver as orquídeas. Essa daqui da bolacha, ó, vocês podem observar que ela tá maravilhosa. O vegetal dela está impecável. Ainda não tem haste floral, mas tem algumas aqui que estão já apontando várias haste floral. Eu vou tá mostrando aqui ao longo desse vídeo, pra que vocês vejam. Os vegetais, gente, nem sempre eles vão ficar maravilhosos pra essas orquídeas que ficam assim no tempo, tá? Não tem jeito. Elas vão ter pintinhas, igual vocês estão vendo aqui. Algumas aqui, ó, o ácaro começou a querer pegar elas. Mas como eu sempre tô usando a água oxigenada, sempre tô usando aí a limpeza, fazendo a limpeza com o detergente, eu consigo estar controlando, tá? Esses ataques aí, quando eles começam a aparecer. O uso do enxofre Jimmy também é muito bom ali, ó. Uma hastezinha já começando ali. Não sei se vocês conseguem ver. Essa daqui já tá começando a soltar a haste. Essa daqui, ó, ela começou a dar uma enrolada aqui na folha. Isso daqui, gente, é típico quando o ácaro começa também a querer atacar as orquídeas. Igual aconteceu com essa daqui, ó. Isso daqui foi o ácaro, tá, gente? Ele acaba lesionando a folha da orquídea. Às vezes, muitas delas evoluem até pegando fungo, mas olha a folhinha nova. Que lindeza. Então, vocês vão ver que o tratamento de vocês está dando certo quando ela solta uma folha assim, bem bonita, tá? Aqui eu tenho mais, ó, todas essas aqui ficam no tempo, tá, gente? Eu tenho aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Isso daqui, isso aqui é ácaro, tá, pessoal? É isso que o ácaro faz, mas eu não gosto de descartar, tá? Eu deixo aqui, a orquídea vai descartar a folha, mas as folhas novas, é isso daqui que a gente tem que ver, tá? Que o ataque, ele foi controlado. Aqui eu tenho uma pintadinha que é bem bonita, ó. Olha aí pra vocês verem essa daqui. Ela tem as folhas pintadinhas. É uma Phalaenopsis cassandra, tá bem bonita. Nunca floresceu aqui no meu cultivo, mas a gente vai cultivando. Uma hora a floração vem. Comprei ela uma muda jovem. Então é isso, tá, pessoal? Os vegetais das orquídeas que pegam chuva não vão ficar igual aquelas que você cultiva protegido, tá? Vocês tenham ciência disso. Ó, cheio de pintinhas, mas a planta tá bem saudável. Essa daqui também, ó, tá bem bonita, ó. É uma Phalaenopsis perfumada. Olha essa. Que linda. Já quero aproveitar que eu tô mostrando as faus, pessoal. Deixar a indicação pra vocês do site comprarorquídea.com É aquele site que eu sempre estou recomendando pra vocês porque eles são produtores, conseguem oferecer um preço bem especial, tá? Precinho camarada. Então vão lá pro site que tem muitas novidades. Inclusive tem Phalaenopsis lá, tá? Em kits. Vocês conseguem comprar os kits lá com preço ótimo. E uma variedade de cateleias, tá? Quem gosta daquelas cateleias de flores grandes, aquelas plantas híbridas que florescem várias vezes ao ano, lá tem muitas, tá? Você vai ficar até com dificuldade pra tá escolhendo qual que vocês vão levar. Então vão lá pro site, tá, gente? Olha essa daqui, que gracinha. Tá indo muito bem aqui, ó. É uma Phalaenopsis lina cerúlia, tá? Essa daqui é uma abelina. Bem bonitinha. Olha essa daqui, que é aquela que tá aqui, ó, na casquinha de arroz. São duas. Essa daqui já tá com haste floral formando. E eu vou ter que fazer, pessoal, um preventivo nessas orquídeas que estão soltando essas hastes florais. Ó, aqui pra vocês verem. Aqui tem haste. Aqui tem outra, ó, começando. Crescer também. E eu vou ter que agir, tá, gente? Eu não posso bobear, porque senão eu vou acabar perdendo as florações dessas Phalaenopsis pra uma praguinha que voltou a atacar aqui dentro do meu orquidário, que é o Trips, tá, gente? Infelizmente, infelizmente, a Trips voltou a agir, pegou algumas orquídeas aqui e danificou, destruiu botões. Vou tá gravando um vídeo pra vocês, tá? Vai ser o próximo vídeo que eu vou mostrar essas orquídeas, mostrar o que é que o Trips faz, falar como que eu vou tá tentando resolver essa situação, tá? Fiquei muito triste, porque eu perdi florações inteiras de Denfau, que estavam aí com haste floral. Todos os botões abortaram. Os que tentaram abrir, abriu uma flor feia, danificada. Então, a gente não pode deixar. Tem que tentar combater enquanto o problema tá no início, tá, gente? Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui. Gravei só pra atualizar pra vocês. como que estão as falenópsis, essas que ficam tomando chuva, pra que vocês vejam a realidade delas, tá? Que o vegetal nem sempre vai ser aquele lindo, maravilhoso, sem nenhuma manchinha nas folhas, tá? Espero que tenham gostado. Se não deixou o joinha ainda, clica aí, deixa o seu gostei. Muito obrigada, fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.